Eficiência. Nós fabricamos aqui. A fábrica da Volkswagen Taubaté é uma das mais competitivas do grupo no mundo. Aqui começaram histórias de sucesso e vem marcando gerações até hoje. Daqui saiu o primeiro veículo Totoflex do mundo, o primeiro com injeção eletrônica e o primeiro com motor TSI do Brasil. E seguimos trabalhando com alta qualidade e inovando sempre. Em Taubaté, eficiência está em cada um dos processos. Em cada produto fabricado. Porque pensar como fazer mais e melhor, economizando recursos energéticos, é o que nos une. Nosso processo de pintura é um dos mais modernos do mundo, estabelecendo novos padrões de tecnologia e sustentabilidade. Somos uma das unidades com menor impacto ambiental dentro do grupo Volkswagen. Nossa estamparia conta com uma prensa de alta performance. Estamos comprometidos com metas ambientais audaciosas para a redução de emissões. Utilizamos água de reuso. E tudo recebe a atenção e o cuidado que merece. É assim que sempre buscamos o reconhecimento como uma das fábricas com menor custo de fabricação do grupo e com alguns dos melhores indicadores de qualidade e performance. Tudo isso porque acreditamos que é possível continuar evoluindo. Aqui agimos com coragem, garra, unidos por um mesmo propósito. Inspirar nas pessoas a mesma paixão que sentimos pelo que fazemos, pelo que vamos fazer. Somos MQB. Mais uma vez estabelecemos um novo marco para sermos mais competitivos e ainda melhores para os nossos clientes. Assim, renovamos nossa admiração pela marca e multiplicamos milhares de vezes o orgulho pelo que é produzido aqui. Veículos eficientes, fabricados a partir de processos eficientes que fazem bem para todos. É por isso que nos encontramos todos os dias aqui. Isso é o que nos motiva a alcançar resultados notáveis, celebrando a integridade e o respeito. Somos mais fortes assim. Juntos. Essa é a nossa Volkswagen. Que acredita, que sonha, que celebra o novo e está pronta para o futuro. Porque o futuro da mobilidade passa por aqui. Juntos. 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 Tchau, tchau.